Ela se baseia em percepções, em percepções de cada um. Se eu chevesse agora, por exemplo, em sala de aula, eu faço isso, eu dou o mesmo exercício pra todo mundo, o mesmo brinque, né, pra todo mundo, e eu recebo N projetos de marketing e tal. Por quê? Porque depende da percepção de cada um. Então, vamos falar aqui da Bíblia. Beleza, passei um trabalho pra 10 pessoas, pra fazer. Tem gente que é cliente da Bíblia, tem gente que já foi cliente, tem gente que nunca foi cliente, tem gente que ama a Bíblia, tem gente que odeia a Bíblia, isso não é nosso em qualquer marca. Então, como é que essas percepções vão ser trazidas pra dentro de casa? E como é que eu ouço o meu consumidor pra tratar dessas percepções? Quando a gente fala de planejamento, planejamento de marketing digital, são percepções nas quais a gente trabalha. Esse aqui é o papo do planejamento, basicamente o mercado que ele tem pra todos os profissionais da área do marketing.